Boa noite. A Secretaria de Saúde da cidade de Joanésia, no Vale do Aço, enfrenta uma escalada de casos da febre oropox. Em menos de 20 dias, as confirmações beiram os 100 diagnósticos. O setor de vigilância em saúde do estado acompanha a situação na região leste. Com pouco mais de 4.300 habitantes, a pacata cidade de Joanésia, na região do Vale do Aço, concentra o maior número de casos de febre oropox em Minas Gerais. Foram 96 diagnósticos positivos para a doença, segundo o governo do estado. De acordo com o secretário de saúde de Joanésia, a situação preocupa. Ele conta que ações para evitar a proliferação do mosquito transmissor serão intensificadas, com o objetivo de evitar novos casos no município. Para nós é preocupante, porque é algo que veio, que nós não esperávamos, né? E acabou vindo aí na onda da dengue, da chikungunya, e depois aparece, explode aí, que a febre oropox apareceu em Joanésia. Então, é preocupante, nós estamos estudando, o pessoal da vigilância está estudando como deve tratar isso, né? Recebendo apoio também do Ministério da Saúde e do estado, da Secretaria do estado, a gente vai estudando para ver como que a gente... Como chegou ao município e como que a gente vai enfrentar agora para frente a febre oropox. Outra medida para o controle da febre oropox em Joanésia é a coleta de área de exames na rede municipal de saúde para diagnosticar a doença. A Secretaria de Saúde do município de Joanésia tem recebido as pessoas com sintomas de abovirose e a nossa equipe de enfermagem, ela já faz a notificação, faz a coleta, o material, a coleta do material, que é levado para o nosso próprio laboratório do município, onde é preparado e é levado a Ipatinga, no Hospital Márcio Cunha, que é o hospital colaborador, e ali eles fazem a análise, se é dengue ou chikungunya. Caso não dê nenhum dos dois, ele é levado, é mandado para a Funed, e ali eles vão estudando se o caso que foi negativado, se é oropox. Diante do aumento de casos de febre oropox aqui no município de Joanésia, a Secretaria Municipal de Saúde intensifica ações de combate ao mosquito transmissor da doença. Entre elas estão visitas às famílias tanto na área urbana quanto rural do município. Além de Joanésia, com 96 casos, outros municípios do Vale do Aço com maior número de diagnósticos positivos para a doença são Coronel Fabriciano, com 30 casos, Timóteo, 15, e Ipatinga, 3 casos confirmados. Segundo o subsecretário de Vigilância em Saúde do Estado, os casos de febre oropox no Vale do Aço estão sendo acompanhados pelo governo de Minas. Ele reforça o alerta para medidas de prevenção contra a doença. A Secretaria Municipal de Saúde está acompanhando os casos de febre do oropox em Minas Gerais. A região do Vale do Aço vem mostrando o maior número de casos. Então a gente fala aqui sobre as medidas de prevenção e proteção. O maruinho, o mosquito pólvora, é o mosquito que transmite a febre do oropox. Geralmente as larvas desse mosquito estão situadas ali em regiões úmidas, perto de beiras de rio, e se utilizam de matéria orgânica para se alimentar e gerar mosquito. Portanto, a medida fundamental de proteção é limpar os terrenos, evitar que frutos e matérias orgânicas estejam no solo para que as larvas venham a se alimentar e gerar o mosquito. Vale destacar também, se possível, utilizar mosquiteiros, telas nas residências, utilizar roupas mais longas também vale, e o uso de repelente também vale como sugestão. Portanto, vamos fazer o trabalho de limpeza nas residências, evitar matéria orgânica nos lotes, perto de rios, e também utilizar ali as roupas para evitar que o mosquito venha a picar. Então, vamos lá.